A comunidade acadêmica da Universidade Federal do Rio Grande do Sul aprovou em plenária a participação no Dia Nacional contra os Cortes na Educação previsto para acontecer no próximo dia 18. Confira na reportagem de Guilherme Oliveira. No último dia 5, o governo Bolsonaro promoveu um novo ataque às instituições federais de ensino ao cortar verbas do Ministério da Educação com o decreto 11.216. O governo em junho, julho, ele já tinha contingenciado 7,2%, que é um valor que nós estávamos esperando que ele devolvesse e ele não devolveu. Então ele tinha contingenciado 7,2%, contingenciou mais 5,8% e agora, fruto da pressão que ocorreu de meios de comunicação, da comunidade em si, porque ia ser uma catástrofe nas universidades e nos institutos, nós não iríamos ter condições de continuar nos movimentando até o final do ano. Iria faltar dinheiro para segurança, iria faltar dinheiro para manutenção básica, limpeza. Iria, literalmente, universidades e institutos iriam ter que fechar. O que o governo fez? Ele devolveu o dinheiro, mas retirou da ciência, retirou da pesquisa. Após voltar atrás nos cortes bilionários na educação, o alvo do governo federal passou a ser o Ministério da Ciência, Tecnologia e Inovações, bloqueio de 616 milhões de reais do orçamento da pasta, que seriam destinados para atividades de pesquisa nas universidades públicas. Se nós não conseguimos manter todo o acúmulo de conhecimento, fixar os pesquisadores e fazer com que eles possam ir subindo na carreira, nas suas instâncias de pesquisa, acaba sendo, em muitos casos, a gente tendo fuga de cérebros, perda de tudo aquilo que a gente foi acumulando nesses anos, que é consolidar os grupos de pesquisa e acaba se perdendo por falta de recursos mesmo. Na noite desta quinta-feira, a Comunidade Acadêmica da Universidade Federal do Rio Grande do Sul realizou uma plenária no pátio da Faculdade de Educação. Docentes, técnicos e estudantes encaminharam que, assim como em outras capitais do Brasil, no dia 18 de outubro também haverá mobilização em Porto Alegre contra os cortes na educação. Um ato extremamente importante para a educação e a ciência. Nós, da URGS Sindical, já tiramos essa mobilização para o dia 18, nós estaremos juntos com os alunos participando desse ato. A gente vai começar às duas horas na Faculdade de Saúde, na UFSPAN, depois nós vamos fazer uma concentração com os institutos federais, lá no IFE de Porto Alegre, juntando todos os outros IFES e depois nós vamos concentrar aqui na URGS, às 5 horas, onde nós iremos de forma unificada, às 5h30, lá na Esquina Democrática, num grande ato contra o Bolsonaro, pelo Lula no segundo turno e contra todos os cortes, principalmente teto de gastos. Música Música Música